Salve gente, bem-vindos a mais um vídeo no canal. É o seguinte, ó, tem uma novidade pra vocês que todo ano acontece numa cidade vizinha aqui do Amazonas, então acompanha depois da vinheta que eu vou revelar pra vocês qual é essa novidade, que não é uma novidade tão novidade assim, mas vem comigo. Então, gente, tô aqui de volta pra revelar pra vocês o que vai acontecer. É o seguinte, ó, vai acontecer a Let's Cipher, onde vai ter uma batalha de 3x3 com inscrição R$30,00 por trio. Será dia 6, nesse sábado agora. É isso, produção? Yes! Sábado agora, na Praça da Juventude. É o formigueiro conhecido, Skate Park. A praça que tem em frente é o Terminal 5, aqui na cidade de Manaus. Vai ter o Hebron, do Pimatas Cancão como MC, o Zoyin, a DJ Pami nos toca-discos, vai ter o Jojo como jurado, o Baixin e eu como jurado. E, porém, tem mais uma novidade que eu vou revelar pra vocês agora. Ó, só isso aqui é o cartaz, ó, do evento que vai ter sábado. Dá pra ler tranquilo aí, né? E é o seguinte, dentro do Let's Cipher, a gente vai fazer acontecer a quarta caravana da juventude. A quarta seletiva da caravana da juventude. Que, no caso, alguns b-boys, b-boys que já participaram das edições anteriores, sabem como é que funciona. É uma semana de viagem, uma semana de evento na cidade de Quari, com o apoio da Cingeo lá, da Secretaria de Lá. E, dentro dessa competição da Let's Cipher, nós vamos estar organizando a seletiva pra levar 10 b-boys pra Quari e 10 b-girls. Entre as b-girls de Parintins ou de qualquer outra cidade também, né? Boa Vida do Ramos, Itacoatiara, enfim, quem quiser competir. Assim como os b-boys e b-girls de Manaus também. Como é que vai funcionar? Como a batalha da Let's Cipher vai ser de trio, todos os b-boys e b-girls tem que se inscrever na competição de sábado pra poder concorrer a uma vaga no qual eu vou escolher os 10 b-boys e as 10 b-girls. Pra isso, a galera vai ter que estar inscrito na competição pra concorrer a alguma vaga. Fechou? E é isso. Aí, lá no evento, eu vou estar fazendo essa avaliação pra escolher no final do evento quem vai pra Quari, quem vai ganhar essa vaga e quem não vai. E detalhe, são apenas duas regras pra galera participar da Let's Cipher pra concorrer a vaga de Quari. Tem que se inscrever na competição de sábado e tem que já levar o seu RG. Porque caso você seja selecionado, eu já vou pegar o seu nome e o número de RG lá pra enviar pro Demilk que tá na cidade de Quari e ele vai emitir as passagens de lá pra mandar pra cá. E no dia determinado que a gente for de Manaus pra Quari, aí você já vai estar tudo informado direitinho. E a gente vai criar um grupo do WhatsApp onde a gente vai estar informando de todo mundo que vai estar indo pra Quari neste grupo. Então é isso, as informações são essas. Você que já participou da Caravana das Métudes sabe como é que funciona o evento. Você que ainda não participou e quer ir, tem que participar da Let's Cipher. Se inscrever na batalha de trio, porém, a batalha em Quari é 1 vs 1, não é de trio. Ou seja, digamos assim, teve um trio campeão na Let's Cipher e um trio vice. Aí os três, ou no caso os seis B-Boys ou B-Girls, já vão estar selecionados automaticamente. E aí eu vou ter que selecionar mais outros por fora. Fechou? É isso. Se vocês gostaram aí dessa informação, se inscreve. E não deixem de acompanhar os próximos vídeos aí que eu vou estar trazendo uns vídeos totalmente diferentes, mas informativos pra vocês. Já é? Até a próxima.